Eu participei de todos os fóruns sociais mundiais desde o início e uma das tarefas que intentei dar-me nesses eventos é de fazer um pouco a ponte com as autoridades locais. Nos primeiros eu morava em Porto Alegre, até na época, e ajudei a organizar visitas de prefeitos de outros países que queriam conhecer um pouco como o orçamento participativo tinha mudado as cidades brasileiras e eu achei muito importante porque muitas vezes os políticos são um pouco como o São Tomé, se não vê é não crê. Então, também na Tunísia, agora, só o único lugar onde não conseguimos organizar algo sobre um fórum específico para as autoridades locais foi em Mumbai, em 2004. Agora na Tunísia estamos intentando, não parece fácil, mas acho que vale a pena que essa luta seja combatida, porque é muito importante que os movimentos tenham ao lado deles também pessoas das instituições. Claro que as instituições nem sempre são claras, transparentes e podem estar sempre do lado dos movimentos, mas é muito importante que existam pontes nos territórios locais, especialmente quando discutimos de democracia participativa, discutimos de desenvolvimento local e de formas alternativas de conceber a relação com o território. Mas eu diria que no meu ver, depois de tantos anos de fórum, às vezes até o que me interessa mais é o novo contexto, entender como essas ideias podem dialogar com um contexto novo, que tem uma cultura diferente, então nem necessariamente entende todas as palavras de ordem que nós estamos acostumados a usar. E às vezes até não consigo ir a todos os eventos porque acho que eles são repetitivos, mas me aconteceu há três anos atrás de encontrar um menino de Paris, de 18 anos, que estava entusiasta do fórum, era a primeira vez que ele vinha e eu perguntei por que está tão feliz? Porque nós estávamos propondo uma coisa ao município de Paris que não dava certo e estávamos prestes a renunciar. E quando viemos aqui, começamos a dialogar com outros movimentos e nós demos conta que muitos outros tinham tentado em outros lugares de fazer o mesmo. E que no início não tinha dado certo. Então nós encontramos uma força para ir à frente e conseguir lutar para aquilo que nós acreditamos era certo. Então eu me dei conta lá que os fóruns são feitos principalmente, não tanto para nós que conseguimos articular-nos também fora do espaço do fórum, no período entre um fórum e outro, mas mais para as pessoas para as quais aquele fórum é um evento inovador, que traz novos temas, novas batalhas, novo otimismo nas relações com os outros. Então eu acho que é muito importante continuar a batalhar para poder manter em vida e ativo o Fórum Social Mundial, por respeito para todas as novas gerações, as novas pessoas que até agora não tiveram contato com muitos desses temas e que têm uma oportunidade única nos dias do fórum. Legenda Adriana Zanotto